Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aí no canal, deixa o like no vídeo aí também pra você não esquecer, e vai me seguir também lá no Instagram que eu deixo aí na tela pra vocês, por lá eu compartilho os meus coloridos, tá? Eu tô sempre por lá também. E bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma atualização dos meus coloridos da Johanna Basford, tá? Eu vou estar mostrando tudo que eu já colorei dela, né? Eu já tinha feito um vídeo desse há um ano atrás, mas de lá pra cá eu colorei bastante, né? Porque todo mês eu tô colorindo a Johanna Basford, porque é a minha ilustradora favorita e eu amo demais esse livro dela, tá? Então eu vou estar agora mostrando todos os meus coloridos no livro da Johanna Basford. Então bora começar aqui pelo Jardim Secreto, né? E eu não tenho muito colorido nele, mas eu vou estar mostrando agora pra vocês os que eu tenho. Bom, vou começar aqui por essa página, aqui, né? Com o nome do livro, aqui, Jardim Secreto. Eu fiz bem simples mesmo, não fiz fundo, ficou apenas assim. Esse daqui eu fiz com o lápis da Léo e Léo, tá? Colorei ele todinho com Léo e Léo, e eu fiz em 2023. Se eu não me engano, eu gravei vídeo desse aqui. Tá? Fiz também esse aqui, onde a gente coloca o nome. Eu fiz só aqui, também não fiz fundo, porque eu ainda não sou tão boa em fundos e eu não me arrisco muito não, pra não estragar o desenho, né? Mas tá aqui, e eu acho ele bem bonito. O próximo colorido é dessa página dupla, aqui, tá? Esse aqui eu fiz em fevereiro desse ano, já. Aqui eu desenhei aqui, esse... Não sei como que chama isso aqui, mas eu quis fazer como se fosse aquele globo, né? Do mapa onde? E ficou assim, eu gostei bastante, né? Eu não sou boa de desenho, tá bem? Fico meio torto aqui, mas eu gostei bastante do resultado do desenho, né? Do colorido final. Deste lado também eu fiz das mesmas cores, as flores, as folhas, e aqui dentro eu peguei aquele lápis aquarelável da Stader, tá? Eu tenho uma caixinha de 12 cores, e eu aquarelei aqui essa paisagem. Não tenho muita prática também, por isso que ficou assim, bem simples, mas eu gostei bastante dessas duas páginas aqui. Achei que ficou muito bonita. Aqui eu tenho este aqui que eu fiz em 2023, que era pra participar de um concurso de... Pra ganhar um livro autografado, que a Johanna fez lá no Instagram dela, tá? Que a gente tinha que colorear essa ilustração e postar no site. E aí o meu ficou assim, eu gostei bastante dele, né? Achei muito bonito. Fiz também este aqui da Casa na Árvore. Este aqui eu fiz mês passado, em março. E eu fiz em parceria lá no Instagram com a amiga, e ficou assim. E eu gostei bastante dele, eu desenhei aqui uma cerquinha, gostei bastante aqui do chão, da grama. Achei que ficou bem legal. E por último, neste livro, eu tenho esta outra página aqui, né? Que é como se fosse página dupla, que eu fiz em vídeo aqui no canal, esta parte aqui. E depois eu colorei esta igual. E ficou assim. Eu gosto também deste, tá? Bastante. Só o fundo aqui, que eu achei que ficou muito chamativo. Eu devia ter feito um fundinho mais pastel. Então, do Jardim Secreto, gente, eu botei só estes coloridos. Então, bora para o próximo. Que é o Floresta Encantada. Este livro aqui, eu gosto bastante dele também. Eu gosto de todos os livros da Johanna, tá, gente? Eu vou tentar estar falando isso aí, mas... Então, vou começar a mostrar aqui, este aqui. Que eu colori em vídeo também aqui para o canal. E eu gostei do resultado, tá? Não é um dos meus preferidos, porque eu não gostei do fundo. Desta parte aqui, da bandeira, eu gosto bastante. Mas o fundo eu não achei muito legal, não. Mas eu ainda estou aprendendo a fazer fundo, então... Tá valendo, né, gente? O próximo colorido é este aqui. Que é lá do comecinho que eu comecei a colorir, que foi em 2020. Eu nem fiz fundo, né? Só esta raposinha aqui, mas eu gosto bastante dela. Acho muito bonitinha. O próximo é destas páginas aqui. Este aqui eu fiz em fevereiro, terminei, né? Comecei em janeiro e terminei em fevereiro. E foi acompanhando as lives da Caralpa Fiadache, né? Que ela coloriu aqui, lá em lives. E eu acompanhei ela. Este fundo aqui é aquarelado, tá? Que eu gostei bastante. Eu usei uma aquarela da Léo e Léo, de partilha. E ficou assim. Eu gostei porque eu consegui fazer tão bem que não manchou a página de trás, não enrugou. Eu controlei bastante a água. E eu gosto muito deste colorido. Achei que foi muito bonito. É um dos meus preferidos. Aí eu tenho este aqui, que eu fiz aqui em vídeo para o canal. Eu colori essa mandala aqui, no vídeo. Eu gosto bastante dela também, das folhas. Eu só mudaria aqui este fundo. Eu acho que não ficou muito bom. Mas, aí, eu gosto dele também. Vamos para o próximo. O próximo é este aqui. Também é de 2020, que eu fiz. Mas, eu gosto bastante deste colorido. Eu pretendo depois fazer um fundo. Mas, assim mesmo, eu já gosto muito dele. Acho que ficou bonito. O próximo é este aqui. Bem simples, esta agorezinha. Aqui, a ideia é a gente desenhar mais coisas. Mas, eu não fiz. E ficou assim. E, por último, neste livro, Floresta Encantada, eu tenho este aqui, que eu fiz em parceria com a Gicélia. Gicélia As Artes e Cores. Acho que é assim. O canal dela. E que é este balão aqui com estes pássaros. Que eu gosto bastante dele. Eu achei que ficou bem bonito o resultado final dele. Esses pássaros aqui, eu amo esta combinação de cor, de amarelo com azul. Acho que ficou bem bonito. Então, no Floresta Encantada, é somente estes coloridos que eu tenho. O próximo livro é o Oceano Perdido. Este aqui, eu não tenho tanto colorido. Eu tenho mais coloridos iniciados. Mas, eu não vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Vou mostrar só os completos. Eu tenho aqui esta primeira parte. Que eu fiz em 2020. Né? Que são estes peixinhos aqui. Eu fiz eles bem coloridinhos. Aí, tem esta página aqui. Que a gente coloca o nome, né? E eu fiz em fevereiro também. Tá? Ficou assim. Eu tinha começado aqui, né? Era um inacabado. Eu finalizei e fiz aqui este fundo com giz pastel. Tá? Eu achei que ficou legal também. Aí, eu tenho este colorido aqui. Que é de 2020. Eu gosto bastante dele. Ele já deu bastante. Desbotou bastante. Né? Já está fraquinho as cores. Mas, eu achei ele bonitinho. Tá? O próximo é este aqui. Dos tubarões. Essa página dupla. Também fiz em 2020. Logo quando chegou meus livros. Eu colori ela. E ficou assim. Alto fundo, né? Eu ainda não sei como que eu vou fazer. Não sei. Mas, eu gosto bastante desses tubarões. Das coisinhas decoradas neles. O próximo é este aqui. Que eu terminei ontem. De colorir ele. Que foi dia 23 do 4. E eu gostei bastante. Eu quis fazer bem simples mesmo. Não vou fazer o fundo, né? O restante. Eu achei que assim já está bem bonito. E, então, é isso. E, por último. Essa página aqui. Bem simples. Né? Eu colorei só aqui mesmo. No meio. Não fiz fundo. Não fiz não. E, então, no oceano perdido. Eu vou ter esses coloridos acabados. Né? Eu tenho vários começados. Mas, finalizado. É somente esses. O próximo livro. É o Céu ou a Mágica. Esse aqui eu tenho bem pouquinho colorido. Eu até me surpreendi. Porque ele é um dos meus favoritos aí. E eu tenho três coloridos só finalizados nele. Né? Eu tenho que pegar mais vezes ele para colorir agora. Então. O primeiro colorido é este aqui. Tá? Que eu fiz em janeiro. Que é onde a gente coloca o nome. E ficou assim. Eu gostei bastante do resultado final. Com esse fundo verde aqui. Eu achei que ficou bem bonito. Então, gostei bastante aqui das... Como é que chama? Beija-flores, né? Eu achei que ficou muito bonitinho. Então, é esse. O próximo colorido é este aqui. Né? Este eu fiz em fevereiro. Era o inacabado. Que eu tinha começado em 2020. Mas só tinha um bem pouquinho aqui colorido. Tinha essas flores aqui. E o bico dele, eu acho. Que eu tinha colorido só. Aí o restante eu terminei em fevereiro. E ficou assim. E eu amei o resultado final dele. Eu achei que ficou muito lindo. Né? Fiz aqui o fundo com giz pastel. E ficou assim. Gosto bastante desse colorido. E por último, eu tenho essa página aqui. Que eu fiz em parceria também. Com a amiga minha. E ficou assim. Gostei bastante. Foi em 2023 que eu fiz, tá? Aqui o meu primeiro fundo com aquarela. Né? Eu arrisquei aqui fazer. E não ficou tão legal. Mas o restante eu gosto bastante desse colorido. Acho que ficou muito lindo ele. Né? E eu gosto muito. Então, no Salva Mágica, são apenas esses quatro coloridos. Eu acho bem pouquinho, né? E é um livro lindo esse aqui. Mas agora eu vou pegar mais vezes, né? Já que eu sei que tem pouco colorido nele. O próximo. Que eu vou estar mostrando. É o Mundo das Flores. Esse eu já tenho bastante colorido. Bastante começado também. Então, bora lá ver. O primeiro é esse aqui. Que a gente coloca o nome. Né? Esse eu não lembro quando. Mas foi em 2020. Eu acho que eu fiz. Que eu não anotei data aqui. Mas foi no início. Eu tentei fazer aqui o fundo com lápis de cor. Tá todo rabiscado. Não tá tão bonito. Tem aqui também essas flores que eu fiz aqui. Só pra não deixar em branco. Tem o estilado aqui finalizado. Que eu também fiz em 2020. Eu tenho este aqui também dos lápis. Né? Este aqui eu pretendo fazer um fundo pra ficar mais bonito. Né? Mas tá assim. Eu gosto bastante dele também. Eu acho que ficou legal também. Então, o próximo colorido é este aqui. Bem simples. Somente as florezinhas aqui. Não fiz mais nada. Também em 2020. Aqui, ó. O iniciado. Que eu preciso terminar. Tenho este colorido aqui também. Neste aqui eu tenho vontade de fazer um fundo tijolinho. Mas eu ainda não consegui aprender. Mas assim que eu aprender, eu vou estar fazendo aqui. Olha. De 2020 também. O Anka. Comprei os livros e comecei a colorir. Tenho estas duas páginas aqui. Este aqui eu fiz em 2023. Que eu fiz por outubro rosa. Tá, gente? Ficou assim. Eu gosto muito, muito deste coração aqui colorido. Eu acho que ficou muito bonito. E eu fiz este aqui em fevereiro deste ano, né? Que eu fiz em parceria também com a amiga minha. E ficou assim. E eu amo estas duas páginas. Eu achei que ficou muito linda. Né? Então, é isso. O próximo colorido é este aqui. Que eu gosto bastante. Apesar destas flores aqui. Eu não gosto muito. Porque elas estão meio estranhas aqui. Com este miolinho aqui que eu fiz. Eu não gosto muito delas. Mas o restante eu gosto muito deste colorido aqui. Eu fiz em 2020 também. Aí tenho esta página aqui que eu colori. Também foi em 2023. Tá? Eu era um... Estava iniciado desde 2020. E eu terminei ano passado. Hoje ficou assim. Né? Ficou legal também. O próximo. Essa página aqui que eu fiz para o setembro amarelo. E ficou assim. Bem simples mesmo. Colorido. Eu queria só mesmo assim. Eu fiz o fundo com o giz pastel. E ficou bem bonito. Eu gosto bastante deste daqui. O próximo colorido é este aqui. Dessa borboleta mariposa. Não sei dizer o que que é. Mas também fiz em 2023. Tá? Finalizei. Né? Que eu tinha começado ela há muito tempo. E eu finalizei em 2023. E ficou assim. Também gosto bastante dele. O próximo. Este aqui. Dessa caveira. Esta aqui eu pretendo fazer um fundo. Tá, gente? Não sei se esse mês agora eu consigo fazer. Mas por enquanto ela tá assim. Aqui já tá colorido. Tudo. Mas eu acho que ela precisa de um fundo. Pra ficar mais legal. E por último. Eu tenho esta página aqui. Que é a página final do livro. Eu não botei data de quando eu colori. Mas foi em 2023. Tá? Ficou assim. Aqui é a página de teste. Eu sempre pinto. Essas florezinhas que vêm no final. Tá bem? E do mundo das flores. É somente este. Ele tem bastante colorido. Que eu gosto muito. E eu quero pintar mais ele. Porque ele é um dos meus favoritos. Dela também. Agora vamos por. As cores do Natal. E nele eu tenho bastante colorido também. Tá? Eu gosto muito do tema de Natal. E ele é o único livro. Nessa temática que eu tenho. Preciso comprar mais, né? Então bora começar por este aqui. Que é a primeira página. Também fiz em 2020. Ficou assim. Tenho este aqui também. Que coloca o nome. Também gosto bastante dele. Eu não fiz nada aqui no fundo. Mas eu gosto. Eu tenho esta aqui também. Que eu também penso em fazer o fundo. Mas como eu não tenho experiência, né gente? Eu deixo esse mesmo para fazer depois. Esse fundo. Tenho este aqui também. Que eu fiz em fevereiro. Ficou assim. Não gostei muito do resultado final dele. Era um inacabado. Que eu queria só finalizar mesmo. Mas eu não gosto muito dele não. Aí eu tenho este aqui. Que eu amo. Achei que ficou muito lindo. Que eu fiz em dezembro de 2023. Eu colori ele todo em vídeo. Aqui no canal. Tem uma pastazinha aí. Que eu separei, né? Uma playlist. Com todos os vídeos. De eu colorindo ele. Tá? Eu gosto muito daqui desse colorido. Achei que ficou muito lindo. Aí eu tenho este aqui. Né? Que eu fiz em 2020. Também gosto. Tenho este aqui. Também gosto dele. Também em 2020. E por último. Eu tenho esta página aqui. Finalizada. Que também foi em 2020. Eu tenho várias aqui. Começada. Porque eu gosto bastante desse livro. Mas finalizada. É somente essas daí. Vamos para o próximo. Né? Que o vídeo já está bem longo. Eu espero que vocês assistam até o final. Aí tem aqui. O Mundo das Maravilhas. Tá? Este livro aqui. É o meu favorito. Ainda falta eu comprar. Três livros dela. Né? Mas por enquanto. Dos que eu tenho aqui. Este é o meu favorito de todos. Um livro muito lindo. E eu tenho este aqui. Né? Que é dessa página aqui. Que eu fiz em março. Que é esses limões. Eu gostei bastante do resultado final. Só o fundo que ficou marcado. Né? Mas eu gostei das cores. Das flores. Dos limões. Achei que ficou legal. Tá? Eu gosto bastante deste colorido. Todos os coloridos que eu fiz neste livro eu amo. Acho que ficou muito bonito. E este aqui. É um colorido que eu fiz esse mês já. Né? De abril. É de uma parceria que eu estou fazendo. Vocês estão aí pegando um spoiler. Que eu ainda não postei. E ficou assim. Que é essa cabana. Eu gostei muito do resultado final dela. Ficou muito bonito. Né? Eu gostei muito. Mesmo do resultado dela. Então é esse. Tenho este aqui também. Que eu fiz em parceria também. Que foi em fevereiro. Que é essas casinhas aqui na árvore. Nas flores. Né? Também fiz em uma parceria lá pro Instagram. E por último. Eu tenho este aqui. Que na verdade foi o primeiro colorido que eu fiz neste livro. E eu fiz. Gravei um vídeo aqui pro canal. Fazendo ele, tá? Eu fiz em 15 de 10 de 2023. E eu amo esse colorido. É o meu preferido de todos. Eu amo mesmo. O resultado final deste líquido. Desse colorido aqui. Que eu fiz com o Brutifuner. E ficou assim. Gosto muito dele. Então. O próximo que eu vou estar mostrando. É deste livro aqui. Como desenhar paraísos encantados. Né? Ele é pra ensinar a desenhar. Mas eu comprei ele pra me colorir. E de vez em quando eu tô colorindo aqui nele. Então bora ver. O que que eu colori. Colori essa página aqui. Na verdade essas bordinhas aqui. Bem bonitinho. Fiz em 2023 também. O próximo. Tá marcado errado aqui. O próximo é este aqui. Que são essas flores. Eu não gosto muito do resultado dessa página aqui. Mas eu fiz no dia aí. Fui fazendo aos pouquinhos. Cada dia eu colori uma florzinha. Um pouquinho aqui. E ficou assim. Tá aí o colorido. Já este aqui eu fiz agora em fevereiro. Tá bem? E eu gosto bastante. Gostei muito do resultado dessas flores. Do fundo. Gostei muito. Né? E por último eu tenho este aqui. Que é o último. Da página final. Essa mandalazinha aqui. Essa borboletinha. Que eu fiz em 2023. E eu gosto muito. Este livro ele é pra ensinar a gente a desenhar. Mas eu só faço coloridos mesmo. Tá? Então é isso. O próximo é deste livro aqui. 30 dias de criatividade. Que eu amo neste livro. Eu tô colorindo bastante nele ultimamente. Eu uso ele pra gravar vídeos curtos, né? E eu acho bem legal. Então eu tenho essas duas páginas aqui. Tá? Que é a introdução. E aqui é uma página de dicas. Eu gostei bastante dessas bordinhas. E eu fiz esse colorido. Que eu amei o resultado final desses dois. Então ficou assim. O próximo que eu vou estar mostrando é este aqui. Que deu super errado. O fundo. Que foi agora em... Em abril, né? Que eu fiz esse colorido. Aqui deu errado. Eu tentei cobrir. Não cobriu direito. Mas tá aqui o colorido. Eu quis mostrar mesmo. Tendo dado tudo errado aí mesmo. Né? Faz parte. Já este aqui eu gosto muito. Tá? Eu fiz ele em fevereiro também. E ficou assim. Gostei muito deste... Colorido aqui. Das frutinhas. Um colorido bem simples. Mas eu gostei muito mesmo. Do resultado final dele. O próximo colorido... É este aqui. Né? Essas duas mandalazinhas. Essas flores. Que eu fiz em vídeo aqui pro canal também. Ficou muito bonito, né? Eu gosto muito de verde. É a minha cor favorita. Então eu gostei bastante do fundo. E também das flores. Acho que o resultado ficou muito bom. E o último... É este aqui. Que eu fiz em vídeo também. Pra comemorar um ano de canal. Né? Que foi agora em março. E eu gosto dele também. Só não gostei aqui do fundo. Porque ficou... Estranho. Eu achei. Mas o bolo ficou muito bonito. Gostei muito. Este livro é bem legal pra gente fazer exercício. Pra gente colorir de pouquinho. Eu tenho vários, ó. Que eu vou colorindo. Que é bem a proposta do livro mesmo. Um dia você colore um pouquinho. Desenha um pouco. E eu tô fazendo vários. Tá? Eu venho aqui. Faço um pouquinho. Porque eu não tô afim de colorir nada grande. E super funciona. E por último. Eu vou estar mostrando pra vocês. Algumas ilustrações da bolsa. Né? Que eu imprimi e colori. Da Johanna Bastard também. Tá? Então. Aqui eu tenho este aqui. Que é um calendário advento. De Natal. Né? Eu fiz agora em... 2023. Em dezembro. Gravei e colori o YouTube. Todos estes quadrinhos aqui. E ficou assim. E eu gosto bastante dele. Né? Então é isso. Essas duas páginas. E também fiz este aqui. Que é do novo livro dela. Que eu ainda tô esperando o meu chegar. Né? Eu já comprei. Mas a Amazon tá demorando bastante pra entregar ele. Mas enquanto eu não chego. E esse daqui também eu fiz em janeiro. E eu gravei todinho aqui no canal pra vocês. Tá, gente? Então é este o último colorido que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Tá? Então é isso, gente. Eu queria atualizar vocês, né? Dos meus coloridos da Johanna Bastard. Como algumas pessoas aí me acompanham sabem. Ela é minha ilustradora favorita. Que eu tô aí tentando completar a minha coleção dela. Ainda falta dois livros. E mais um que ela ainda vai lançar. Mas eu acho que até o final do ano eu consigo completar a minha coleção. Tô esperando o Small Victor. Vou chegar, né? Que eu comprei já. Só que ainda não chegou. E então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Que vocês tenham assistido até o final. Eu sei que ficou longo o vídeo. Eu tentei mostrar aí mais rápido que deu. Tá? Pra vocês verem. Mas são bastante coloridos. E então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like pra mim. Comenta também aí pra tá ajudando no engajamento do vídeo, né? E então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido mais um vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!